Bom dia, meus amores! Boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos! Como vocês estão? Essa semana está sendo uma semana de comemorações para Eduarda e para nós. Essa semana teve o aniversário da Duda, que ela fez 11 anos. Se você não viu o vídeo, vai estar aqui nos cards. Eu acho que é desse lado. Vai ter também o vídeo do Enigma, do aniversário da Duda, que também está aqui no card. Estão sensacionais os vídeos, muito legais. E hoje é o último dia de aula da Duda. A Duda estava esperando muito por isso. Aqui em Portugal, o ano escolar é diferente do Brasil. Aqui começa em setembro e acaba em junho. Deveria acabar dia 9 de junho, mas com essa pandemia que começou, adiaram um pouquinho até agora dia 26. E ela vai ficar de férias por três meses até setembro. Eu acho que é a época esperada de toda criança. Eu descanso para brincadeira, para você poder ter tempo livre, para acordar a hora que você quiser. Claro que tem todas as regras dentro de casa, mas nas férias as crianças ficam um pouco mais livres, né? Pelo menos aqui em casa. Não sei como é na casa de vocês, mas aqui em casa. Pode dormir um pouquinho mais tarde. Ela pode acordar um pouco mais cedo. Enfim, ela fica um ano todo acordando cedo por causa da escola. Dormindo cedo por causa da escola, tendo todas as obrigações de fazer tarefas de casa, de estudar. Não é que ela não estude nas férias. Mas ela tem o tempo. Nós deixamos ela nas férias brincar, curtir, ser criança. Então, vamos filmar o último dia de aula da Duda. Vou fazer o café? Já estou falando demais. Vou ficar atrasada. Então, me ajuda aí deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal para a gente chegar a 3 milhões de abelhinhas e zongões. Vamos lá. Não custa nada, né? Me ajuda aí. Vídeo todos os dias neste bate canal, neste bate horário. Horário de dias a gente enrola, sai um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. Mas todo dia tem vídeo neste canal. Então, vamos lá acordar a Duda. Enquanto o pão da Duda era sendo feito ali, eu lembrei de uma coisa. Lá no Brasil, o último dia de aula eram os dias que a professora falava se a pessoa passou, se a pessoa ficou de recuperação. Aqui em Portugal é o nosso primeiro ano. Ou seja, a gente vamos completar um ano que estamos morando oficialmente aqui em Portugal, no final de julho. Foi o primeiro ano escolar da Duda. Será que hoje a professora vai falar se a Duda passou ou vai ficar de recuperação? Agora que eu me toquei nisso. Se ela não passar de ano. Gente, fiquei nervosa agora. Meu Deus, agora que eu lembrei disso. Fique ligadinho nesse vídeo pra você saber se a Duda passou, se a Duda não passou. Reprovada eu acho que não, pelo amor de Jesus Cristo. Aguarde as cenas dos próximos capítulos que eu comecei a ficar meio tensa e meio nervosa. Meu pai. Bom dia, meu amor. Bom dia pra quem vai entrar de férias escolares. Nossa, ela me ignorou. Tô feliz porque vai acontecer isso tudo. Duda? Oi, Lorena. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Cinco não, falta nove Vamos, Lorena Olha onde ela pendurou o óculos dela, gente Ela pendurou ali O negócio na cama Pra fazer de porta-óculos Tudo errado Pra mim era porque ela tinha gostado do nome dela Não Lorena é inteligente, olha Amiga, no Brasil, último dia de aula A professora diz se você vai entrar de férias Se você passou Se você ficou de recuperação Será que hoje vai ser assim também? Acho que não, a professora falou Que algum dia, acho que dia 1 de julho Por ali vai sair as nossas notas Ah, então hoje você tá de férias Mas já 1º de julho você pode voltar a estudar? Não, vai sair as nossas notas E se você ficar de recuperação? Gente, peraí Fiquei nervosa agora, Lorena Gente, então hoje a Duda tá de férias escolares Mas já 1º de julho eu volto Pra dizer pra vocês se a Duda ficou de recuperação Ou não Será que ela fala hoje? Gente, pode ser que a professora fale hoje Porque a Duda é meio devagar, né? Às vezes ela esquece das coisas Então aguarde as cenas dos próximos capítulos Olha quem já tá postos pra aula dela Se arrumou, botou os cabelos de lado Gente, ela não pegou material Esqueceu Tem livro aqui, ó Enseio O que você quer, eu procuro? Cadê a mudinha? Qual? É um pequenininho Eu procuro lá pra você, tá bom? Calma Gente, Lorena já achou o caderno Já está na aula dela, o último dia Gente, acabou! Foi minha última aula A última aula que eu tive foi de inglês São 10h57 E a gente acabou agora Porque a gente ficou uns minutinhos a mais conversando Gente, mas foi muito divertido E hoje foi meu último dia de aula Opa Ai, meu pai O último dia, dia 26 Gente, chegou o momento! Graças a Deus! Acabou, pessoal! Pessoal, acabou! Lorenzo e Lorenas do meu coração Acabou, Lorenas! Meu Deus! Muito feliz! Gente! 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 Acabou, meu pai! Acabou, gente! Graças a Deus! Acabou! Agora a minha vida vai ser assim, olha Dormir Jogar E conversar Lembrejou a flor da cedo pra ir pra escola? Então é isso! Depois eu volto comemorando mais Olha quem tá feliz! Eu tô feliz! Já almoçou? Tá de barriguinha cheia? Tá de quê? Férias! Gente! Os vizinhos vão me desculpar Porque ela tá o dia inteiro gritando que está de férias Olha! Ai, que coisa mais linda! O meu Deus do céu de férias, mamãe! Férias! Ai, só volta em setembro, Eduarda! Graças a Deus, Jesus! Glória a Deus! Galerinha, então! Como vocês sabem, eu acho que... Outra vez! Hoje eu vou fazer pra vocês um tourzinho no meu computador Tem muita gente perguntando bastante coisa sobre ele Então eu vou responder aqui algumas dúvidas Ai, que chique! Gente, esse aqui é o meu notebook Nesse aqui é a tela Isso aí é a tela Júlia? Mas, ó Esse aqui é o meu notebook É um computador gamer E ele é muito, tipo, muito perfeito Ó, gente Aí ele brilha Pra você tirar o brilho Você clica nesse FN E aqui Aí tira o brilho Assim e assim Então, caso você tenha um notebook igualzinho a esse A marca é essa E aí, caso você tenha um computador parecido com o meu E você não sabe onde desligar É só clicar aqui Meu pai que me ensinou isso Ai, ele é assim, gente Ele é meio que forradinho Esse aqui é muito macio Muito macio E aqui tem outra parte do computador Tipo, que você tem que clicar aqui Tá vendo que aparece essa mensagem ali Pra você conseguir usar esses números daqui Senão não funciona A câmera é aqui embaixo Dá pra ver? Deixa eu dar um zoom Ó, ali é a câmera E aqui é o botão de ligar e desligar o computador É isso, gente Esse é o meu computador Ai, muita gente também tá perguntando E ele é um computador gamer Entendeu, galera? Um beijo E mais tarde eu volto Galerinha, olha quem tomou banho Só porque tá de férias, gente Olha que a férias não faz com uma criança Até banho ela tomou Agora tá aqui deitadinha Tudo bem, se você mandou eu ir tomando É, eu quase obriguei E tá fazendo o que? Assistindo o vídeo Vendo meus vídeos antigos Eu adoro rir da minha cara Porque eu era muito lerdinha Hoje é sexta-feira e segunda e terça é feriado Ai, 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 ai Cai Era? O quê? Tá, eu ainda sou Mas eu era mais Ai Gente Não Só quem era a raiz do canal lembra Meu pai Olha o meu cara Coisa mais fofusa Mais linda E cada vez que quer Você fica a maior coisa Mais linda de manhã Olha que coisa mais linda Veio pra minha cama, gente Se deitar um pouquinho Gente, esse vídeo foi a prova que eu era lerda Quase Quase Caso vocês não tenham visto esse vídeo Pestirei assim Eduarda Ferrão caça os ovos de Páscoa E ai, se aparecer uma capigola dessa Por favor, entre no vídeo Vocês vão ver a prova que eu era lerda Vai no card aqui em cima e vê o vídeo que ela ganhou É, gente O presente dela O enigma dela de 11 anos Depois dessa eu vou até desligar Beijo, gente Era só pra avisar que ela tomou banho hoje, tá? Galerinha Hora do lanchinho da tarde E hoje nós resolvemos lanchar no quarto Papai tá ali trabalhando Dudinha E eu aqui na cama Eu e papai estamos de crepe Oca Com cafezinho Dudinha Com pãozinho dela de sal E hoje tá meio friozinho aqui em Portugal, né? Resolvemos ficar todo mundo grudadinho no quarto Grudadinhos assim Todo mundo no mesmo ambiente, papai Separado e churrimento Um grudadinho e separado É Este está sendo o nosso início de férias, né Dudinha? Hoje resolvemos ficar todo mundo grudadinho, todo mundo junto o tempo todo E esse foi o vídeo Da boca Ela falou Espero que você tenha gostado Vou completar porque ela tá com a boca cheia de pão quente Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscreve aqui no canal Pra gente chegar a 3 milhões de avelinhas e zangóis E... Tchau, tchau Até amanhã Lembra que tem todos os dias tem vídeo novo nesse canal E antes eu tô de férias! Aaaaaaah! 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 Aaaaaaah!